E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal estreando um formato diferente. Ontem durante a live do Aftermath lá na plataforma roxinha que rola todos os dias à noite então se você ainda não segue o Aftermath lá, procura por AftermathBG e segue a gente. Surgiu no chat o papo sobre o próximo financiamento coletivo que a Conclave vai trazer pro Brasil, né? Vai fazer aquele esquema do desembaraço aduaneiro, que é o jogo Reload, que pretende trazer pro ambiente de jogo estabuleiro uma experiência de Battle Royale, né? Se você não sabe o que é Battle Royale, tem vários jogos por aí de tiro que é esse esquema sei lá, chega 50 pessoas numa ilha, a ilha vai fechando, vai fechando, com algum tipo de gás, algum tipo de nuvem que mata se você não for afunilando com a galera ficar na nuvem, você morre. Ou sai na porta de todo mundo e morre, ou é o último que ficou vivo e é isso aí. Então a ideia do Reload é emular nos jogos de tabuleiro esse tipo de mecânica. E a galera pediu pra que eu desse uma olhada no KS, né? Na página do financiamento, falar sobre os valores sobre o que que tava valendo a pena ou não, sobre os extras que tão sendo anunciados, sobre o frete cara, a gente se divertiu muito na hora do frete. Então vale a pena você conferir ainda mais se você não conhece o jogo, a gente fala um pouco sobre as regras também a gente abriu o manual, deu uma lida, conversou sobre algumas coisas que podem ser legais e outras não, e aproveitar que ele acabou de sair aí, né? Então a gente pode tá com dúvida com relação ao jogo. Curte o vídeo aí, dá uma olhadinha nele que tá bem legal. Mas antes, eu quero falar o seguinte pra você, nós temos um plano de apoio e financiamento pelo PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E todo mundo que apoia, entra num grupo do WhatsApp exclusivo pros apoiadores e participa de sorteios mensais de jogos. Ou seja, só sucesso e você ainda me ajuda a criar conteúdo. E os nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, a loja de jogo tabuleiro que tem o visual mais zerado do Brasil. E também é uma loja online, você pode ir lá na loja deles comprar que eles vão despachar pra todo o Brasil e no esquema no Rio de Janeiro com entrega de delivery de motoca. Um amigo meu comprou no almoço, 4 horas da tarde já tava na casa dele. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores do canal. Faz essas camisas temáticas de jogos tabuleiro bem irada. Porta dado de couro, que não rasga, caneca e só coisa bacana relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre imprimindo aqueles componentes bacanudos pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Cheio de papo e vamos pro vídeo. Lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreva pra dar aquela moral. Curte e compartilha pra já na divulgação. Beijo, forte abraço. E sai de casa, mete a máscara. Até mais. Nesse momento, vamos dar um relógio aqui pra ver qual é. O Jeff anunciou, né? Precisava de 20 mil, já tem 22 mil. 353 backers. 22 dias pra terminar. In the not-so-distant future, the megacorporations of the military-industrial complex have developed cybernetically enhanced clone soldiers. They team up with media corps to stream their training trials, live from an isolated island, replicating the deadly conditions faced by these ex-tech elite warriors. Thus, with Born Reload, the hottest entertainment on the planet. And now, it's showtime! Parachute onto the island. Adapt to the map to overcome the terrain and other contestants. Gather equipment. Use your unique skills. And strategically choose your actions as you battle your way to superstardom. The clock is ticking as the map fills up with toxins, forcing the contestants together, grilling the audience, and building to an exciting finale. With so many ways to gain fame, the action keeps fans on the edge of their seats. Upload beacons, complete achievements, set traps for your rivals or disarm theirs, and injure opponents, forcing them to reload to stay on the show. Inspired by classic video games, Reload brings the Battle Royale experience from the screen to the table by capturing all of the fast-paced action and freedom of gameplay that players love. Reload is more than a game. It's the greatest show on earth, and you are the star. Pela explicação que ele deu aqui, tá com uma cara boa, né? Tá com uma cara boa. Ó, aqui eles deram como mecanismo. Action, Event, Dice, Icon, Resolution, maneiro. Map Reduction, Paper, Rocking, Caesars, e Team Based Game. Dá pra jogar em time? 2x4 players, no máximo 4 players. Pode jogar em time. Interessante. Bem, vamos ver a brincadeira aqui, ó. Os valores, pra começar. 10 doletas. Beleza, esse aqui é outro pra tu deixar 10 conto lá e participar do pledge depois. 29 doletas. Jogo base. Não inclui os stretch goals. E você escolhe a linguagem no pledge manager. Bem, cara, eu acho que 29 prata, pra pegar no Kickstarter, não vale a pena. Porque se não vai pegar o stretch goal, o bom de participar de financiamento coletivo é pegar o stretch goal. Então, já casa aqui no 39. Que aqui no 39, ó, é o jogo base. É o Capture the Flag Expansion. All Founding Base de stretch goals. Maneiro. 29 não vai valer a pena. Não pegar com o stretch goal. Espera sair no retail e compra lá. O de 59 doletas. Vem o jogo base. Capture the Flag. Rumble Expansion. Que aí vai botar o kit sexto jogador. Isso é sempre uma faca de dois gumes, né, cara? Isso aí só vendo na hora pra saber se vai ficar maneiro ou não. Tem jogo que caga quando vai botar 5 ou 6. Tem jogo que fica maneiro quando bota 5 ou 6. Bem provável que venha novos tiles, né, pra expandir o espaço ali. Eu vou te falar uma parada, Wesley. Se tu levantou esse ponto, pegar o 59 é confiar na qualidade da expansão. Tu não sabe nem se o jogo base vai ser bom. Você já vai pagar pelas expansões. Então, pra mim, até agora, o 39 ali é a parada. É 200 doletas. Tamo de bobeira. Temos aí um apartamento no Lebron pra vender e pagar 200 doletas. Se tiver, vambora, mano. Beleza. Então tá. Então, a nossa questão aqui é 39 ou 59. Eu acho que a gente resolve esse problema, até porque na de 39 já vem uma expansão. Você pegar outra expansão, eu não sei se você precisaria disso. Quem é colecionista? Vai, ó, Fabrício, eu vou pegar aqui o 59. Beleza, brother. Pega, tem problema nenhum. Eu pegaria o 39, pra poder pegar a expansão e os Strat Goals do jogo. Aí vem, ó, do Ultimate Battle Royale Experience, 14 mais anos, 2x4, beleza. Do designer François Rousseau, Jean-Marc Trudeau e o Jacques Davis. Vai sair em inglês, francês e espanhol em português. Português pela conclave, em espanhol pela Maldito Games. Jogue pelas suas forças e faça o seu nome você mesmo. Fama é o nome do jogo. Aí a gente não sabe se é um jogo de porrada, é um jogo de acabar vivo, né? Ó, as armas já me ganharam. Machete, Active, Camuflejo. Ele vai ter porrada, vai ter tiro e bomba. Mas foi aquilo que eu falei no início, não um jogo tático. Não vai ser um jogo de porra, pega cover. Pega não sei o quê. É um jogo que tu tem as miniaturas ali e vai fazer resolução se você tiver no hexágono. Aqui tem esse simbolozinho, né? Como se fosse o simbolo de ligar. Ele deve dropar uma arma pro cara, sacou? Aqui, o cara deve estar em Stealth, que é aquele simbolozinho de máscara, né? Do cara estar escondido. Aqui é simbolozinho de drop, aqui é simbolozinho de drop, de drop, né? O que tem nos tiles é o que ele chamou ali de ação de ativar. Essa aqui é a ação de ativar. Então, pelo que a gente já viu aqui, os tiles vai ter uma paradinha que se tu der um match da habilidade, ele vai fazer alguma coisa. Então, aqui é cover, o cara deve ver. Aqui deve ter algum tipo de barreira, que o cara não vai de um lugar pro outro. Aqui tem mais um pra acertar, pode ser isso. Então, a parada vai ser essa. Os tiles vão ter condições e a miniatura que tiver dentro daquele tile vai ter aquela condição pra ela. Não espere um jogo tático. Aqui é pra explicar como que é o download das regras. E player aid, vamos baixar isso aqui. Porra, aí me quebrou. Tem evento chat. Porra, maluco, aí evento me quebrou. Vou abrir aqui em dias separadas. Caralho, quer me ganhar, bota essa parada de evento. Gift from the sponsor. É muito pegado. Naquela pegada lá daquele filme da menina, cara, que eu sou horrível pra guardar o nome das pessoas. Jogos Vorazes, né? Isso, Jogos Vorazes. Me amarro naquela menina, faz um trabalho muito bom. É nessa pegada, né? Earthquake. Caraca, aí tem o Terremoto. Todo mundo toma um. Quem tiver montanha, toma dois. Como é que tá, Gero? Só tem regras, hein? Tem o Battle Royale. Os dois modos, né? Free For All Mode. Team Royale. Aqui, foi aquilo que eu falei, ó. Caraca aí, maluco. Na moral, chat. Fabrício é sinistro, hein? Porra, bate palma, chat. Bate palma, bate palma. Bate palma que nós é sinistro. Aqui, Team Royale. Dois players, characters. Team. É recomendado que você jogue esse modo com quatro jogadores. Mas se você jogar com dois carácteres, cada um controla dois. Se você jogar com dois jogadores, cada um controla dois carácteres. Eu falei isso pra vocês, né? Porra, cada personagem tem um lado básico, um lado avançado. Porra, isso tá ficando bonito, hein, chat. Aqui é o bagulhinho da fama. O conceito de chaves. Aqui é o slot de cada um. Aqui é o dado que você rola pra atirar. Distância. Um hexágono, tá vendo? A arma vai até um hexágono. É um jogo de estratégia. Ela não vai ter muita tática ali, né? Zona de Reloadio, quando tu morre. Espaço de ações. Linha de combate. Defense. Mochila. Um cara que tem a mochilinha aqui. Tu vai guardando as paradas, velho. Maneiro. Tô gostando. Cada jogador vai botando a sua fama aqui, né? Então, quando tu vai fazendo as paradas, tu vai. Então, tem aqui. Matou? Bota. Matou? Bota. Ó, maneiro, cara. Maneiro. Isso aí, ó. Caraca, Henrique. Por isso que tu é meu amigo. Tu mandou a lata aí. Tu mandou. Lembra um pouco o Adrenaline. É isso aí. E esse track aqui é que vai fazer você se desenvolver no jogo. Por quê? Tu não vai ficar farmando o cara. Tá vendo o tamanho do track de que você mata? Quando você mata, o tamanho do track é esse. Quando tu pega o drop, ó o tamanho do track. Tu vai andar mais rápido. Então, você não vai ficar focando em farmar a morte dos outros. Porque tu vai ganhar pouca fama com isso. Tu vai precisar trabalhar o jogo, né? Trabalhar no tabuleiro. Tô achando bem maneiro, cara. Você vai ter que saber jogar. Nem sempre é o cara que vai sair matando geral. Aqui, ele segurou o Jornaline, que é o Walls. Então, a pessoa não pode atravessar para aquele hexágono passando por aqueles espaços. Tem os hideouts, que é onde os malucos nascem e onde os malucos ficam. Aqui, ó. Tem várias paradinhas, ó. Archivement 3 frames, né? Você ganha... Archivement by meeting exact condition. Você ganha um... Um Archivement... Esse é o tamanho. A trap só dá 2 de fama. É... É... Ferimento. 3 de fama. Que é esse marcador aqui. Se você der reload no cara, você ganha 7 de fama. Aí tem os hexágonos todos, né? Com as ativações deles. Esse aqui, se eu tiver a carta de ativação, você bota uma barreira ou destrói uma barreira. Agora, isso aqui é o que eu queria te falar, Henrique. Aqui, ó. Eles estão com o esquema de você virar embaixador e poder jogar no Tebotopia. Eu acho que vale, hein? Vou falar com o pessoal da Conclávio. Como é que faz para fazer isso para conseguir. Bem, aqui ele vem falando que vem, ó. O de 29 doletas são só os 4 personagens. Eu achei as miniaturas muito... Ah, Fabrício, tá achando o visual meio cartoon e tal. Nem a questão do cartoon, não. Mas, sei lá. Tá. O fan favorite. Esse que é o que a gente estava conversando ali de que ser boa. Por 10 doletas a mais, por 10 doletas a mais, são 2 tokens, 2 tokens novos, 2 tiles novos, que é das bandeirola, e as cartas de bandeira. Que deve ser para ficar com o personagem, né? E é isso, ó. Mapbook. Pã, pã. 5 flag capture tokens. Beleza. Opa. Vai desbloquear mais coisinhas se você fizer financiamento por ele. Fizer umas paradinhas lá. Bombar, né? Tá. Aqui o Super Stark, que é o de 50. Ele vai colocar mais 4 personagens, que é para jogar até 6 jogadores. A gente sempre se abala, né? Por mais que a gente fale aqui, ah, né, 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 né. Já vi, cara, são 4 personagens a mais. Que não está falando aqui que a expansão é KS Exclusive. Ou seja, vai ter isso para vender depois. Se chegar 28k, new character. Pô, então já está maneiro, maluco. Já está com 22 pontos. Agora, a área que todo brasileiro gosta, né? Todo mundo que gosta de jogo de tabuleiro e acompanha financiamento coletivo gosta de qual momento? Quando tu vai ler o shipping. É o momento que mais te deixa feliz. É aquele momento que vai falar assim, caralho, que foda morar no Brasil, porra. É isso, cara. Eu quero morar no Brasil. Por isso que o Brasil é foda. Então vamos lá. Vamos começar aqui o momento da depressão. Shipping. USA e Canadá. 10 doletas. 12 doletas. Repete comigo, chat. Nível contestant. 10 dólares para os Estados Unidos. 12 dólares para o Canadá. O fã favorito de Superstar. 12 dólares. Cara, eu vou botar até... Para fazer a CMR. Você está preparado? Você está com o fone no ouvido? Agora se prepara. How of Fame, que é o marbolado. 30 dólares para os Estados Unidos. 25 dólares para o Canadá. Eu não vou nem fazer um por um. Eu vou fazer só o fã favorito de Superstar. Beleza, chat? Então vamos lá. Vamos no ASMR da depressão. Europa. França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Netherlands. Netherlands também conhecida como Holanda. Onde tem Amsterdã, que a galera gosta muito. O pledge que você quer, que é o favorito de Superstar, custa chat. 12 dólares. Repete comigo. 12 dólares. O cidadão que mora na Áustria, Irlanda, Itália, Portugal, que está com a porrada de ouro nosso e para o Brasil. Espanha, Suíça e UCA, que para quem não sabe é United Kingdom, que recentemente saiu aí, né? Da União Europeia. 16 dólares. É a hora que tu vai chamar aquele seu amigo português, mandar para a casa dele e pedir para ele enviar para o Brasil depois. República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, Hungria, Polônia e Sweden. Que é Suécia. 17 dólares, chat. O grego está com frete mais maneiro para lá do que para cá. Norway. Aí, Norway é sacanagem. Se Finlândia, Dinamarca, Suécia está 17, meter Noruega com 22 é sacanagem. Agora eu fiquei puto. Vou até parar aqui a interpretação porque é sacanagem. Porque Noruega também é escandinavo, mané. Porra, botar aí, mané. 5 doletas a mais para os caras é sacanagem. E o resto... Se você faz pó... O cara que mora no resto da União Europeia, 22 dólares. O cara mora... O cara está categorizado como o resto da União Europeia. 22 doletas. Anota esse número aí. O resto está pagando 22 doletas. Você vai ver quanto é que o Brasil vai. O chinês, que você zoa falando que come cachorro, que porra, o país só come arroz, ele vai pagar 5 dólares. Em Hong Kong, que você também fala que come cachorro, ele vai pagar 6 dólares. O sul-coreano, que tem um irmão de cima maluco lá que qualquer hora pode jogar uma bomba nele. Os caras da Malásia e a rapaziada de Singapura vai pagar 12 doletas, chat. O cara de Taiwan, que você só sabe que existe, porque é atrás daquele seu reloginho de cabeceira, traz escrito Made in Taiwan, vai pagar 12 doletas. Austrália, aquele país que, para cada 10 insetos, 9 são mortíferos. 14 doletas, chat. E se você ainda quiser o Austrália, Express, 35 doletas. Anota. Nova Zelândia, os caras já filmaram o Senhor dos Anéis, erradicaram o Covid assim ó, rapidinho. 16 doletas. E se for de New Zealand Express, 35 doletas. Estamos chegando, chat, falta pouco para o Brasil. É letra B, mas a gente está no final da lista. Japão, uma ilha, terremoto pra caralho, Godzilla, 22 doletas, 22 doletas. Tailândia, que você só conhece o Sagat do Street Fighter. Não sabia nem onde ficava a Tailândia, só sabe por causa do Sagat do Street Fighter. 22 doletas. Filipinas, que pra muitos, mano, é só parada que a gente morre pra caralho, guerra, poder lá, troca, tomada de poder, golpe, essas porra toda. A Filipinas vai pagar 22 leco leco, chat. Aí vem o seu Brasil, pentacampeão do mundo. Que se você tomar a vacina do Covid, você pode virar um jacaré. Que as pessoas acreditam que dentro da vacina tem um chip, porque ele realmente acha que o chinês está querendo tomar conta da sua vida aqui no Brasil. Você não consegue nem pagar a porra de um frete internacional de jogo de tabuleiro. Eles vão querer saber da sua vida, chat. O Brasil. E olha só. Caralho, agora que eu fiquei mais desesperado ainda. A gente está olhando o sono do meio. 45 doletas. Repete comigo, chat. 45 doletas. Mas a gente está tão fodido que até o mais fedorentinho é 45 doletas, chat. Caralho, mãe. Não. Calma. Deixa a última frase aí, porque a última frase vai combar com a outra. O Brasil, se tu pegar o prédio mais barato ou o prédio mais alto, tu vai pagar 45, mano. Você aí, brasileirinho, que jogou bola descalço na rua. Que, ó, meteu a língua no ranho, na melequinha, quando saiu aquele catarrozinho verde. Mas é pentacampeão do mundo, porra. Vai pagar 45 doletas. Se você quiser ostentar, quer tirar onda com o pessoal da tua rua, ou que se você é colecionista, quer ter tudo, olha a última ali, a última fileirazinha. 200 dólares, maluco. 200 doletas. É um apartamento de frente para o mar aqui no Rio de Janeiro. E agora vem o momento que é para acabar com a nossa raça. Se já não bastasse ser o frete mais alto de toda a lista, a gente entra em duas categorias aqui, que é para acabar com nós. O resto da União Europeia vai pagar mais barato. E o resto do mundo, ou seja, tudo que não é o que apareceu aqui atrás, vai pagar 35 doletas. 10 dólares a menos do que você, brasileirinho. O resto do mundo, ou significa o que? Azerbaijão, Cazaquistão, Índia, México, nossos irmãos mexicanos. Gente, a América do Sul inteira, só na América do Sul o brasileiro vai pagar 45. O resto da América do Sul vai pagar 35. Você tem noção que o venezuelano deve estar zoando a gente até agora lá? O venezuelano teve que mandar cilindro de gás para a gente, de oxigênio para a gente. Ainda vai pagar 10 doletas a menos, maluco. No frete, mané. O resto paga 10 dólares a menos do que nós, brasileirinho. É, mané. Salve a seleção. Só vamos, maluco. Aí, brasileirinho. Você que acabou de adentrar no hobby, ou que conhece pouco do hobby, né? Não está muito inteirado com isso. Sabe de quem é a culpa disso aqui, brasileirinho? De dólar a 45 reais? Ô, 45 reais. De frete para o Brasil a 45 reais? A culpa é sua, brasileirinho. Sabe, brasileirinho, por que que é? Porque, num passado, o que mais teve é amigo seu que gostava de mandar devolver jogo que chegava taxado. Muita gente não sabia que seria taxado. Aí, quando mandava para o Brasil, mandava devolver. Aí, quando manda devolver, o maluco lá, que, do financiamento coletivo, entubava um prejuízo fudido, brasileirinho. Mas entubava um prejuízo cavalo, mané, para isso. E você, brasileirinho, vai pagar por isso agora. Tá? Junte-se a isso. A nossa moeda desvalorizada no mercado. A gente só tem a agradecer a uma pessoa nesse momento, ó. Isso aqui. A conclave. Por que que temos a agradecer a conclave? Por quê, meu irmão? Se não fosse... Caralho, volta lá no início. Se não fosse a conclave, meu cupide, tu ia matar esses 45 dólares no peito e ainda ia ter que pagar todo o desembaraço aduaneiro. Pagar imposto, pagar a porra toda, mano. Então, levanta a mão para o céu que tem a conclave na brincadeira. O jogo me pareceu bom. Ainda não joguei ainda, vou jogar. Mas me pareceu muito bom. Tá com preço bacana, 39 doletas. Henrique, multiplica aí. 39 pelo preço aí. Pelo quanto é que tá o dólar hoje. Tu vai pagar uma grana? Vamos fazer aqui. Vamos fazer a conta aqui, pô. Tem calculadora no computador, pô. Essa porra aqui tem calculadora. Vamos lá. 39 doletas, que foi a versão do jogo que a gente achou ok. Vezes 5,40. Tá 5,40? 210. O jogo sai 210. Precirado. 210 o jogo. Mais os 45? Sim, brasileirinho. Você vai pagar mais de frete do que de jogo. Vezes 5,40. 243 mais 210. Porra, 453 reais tá bom no jogo, mano. O jogo que eu tô te duvindo 2 mil reais, mil reais, 800 reais. Tu pagar 453 no jogo tá maneiro, porra. 453. Financiamento coletivo. Que ainda vai ter um monte de extra pra sair. Com a conclave entregando na tua casa, tá bonito, porra. Do jeito que esse mundo tá, mano. Isso convertendo ao dólar 5,40, né. E tem que entrar o IOF aqui, né, Henrique. Não tá caro pros padrões de hoje de Kickstarter. E vamos agradecer a conclave por fazer essa parceria e poder trazê-la pro Brasil, né. No cartão é 6,38? Eita, caralho. Aí vai ficar crocante, hein. Vai passar dos 460 fácil, né. É 6,38 no cartão. Hum, então isso muda de figura. Não vou nem fazer a conta aqui pra não estimular a galera. Eu achei as regras do jogo interessantes, as mecânicas interessantes. Eu vou correr atrás pra ver se eu consigo pegar esse lance aqui do embaixador. Pra aprender o jogo. E ver se eu consigo um link dele pra gente poder jogar no Tebotopia, tá. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. E a gente consegue fazer isso aí. Obrigado.